Oi galerinha, tamo aqui na minha loja de carro pra dar mais uma volta de carro Estamos esperando o Gui chegar aqui e hoje a gente vai comprar uma Lamborghini pra ele, né filho? Ô pai, tá, pode comprar Vamos esperar ele ter o dinheiro Quando tu chegar... Cheguei pai Cadê tu? Oi? Aonde? Ainda tá vendo Nessa Lamborghini aqui? Uhum O Gui comprou a Lamborghini, filho, olha que Lamborghini irada que o Gui comprou Tá, deixa eu só mostrar pra galera, vê, olha só Nossa, ficou bonita a laranja Troca a cor pra nós ver outra cor Olha, a branca também é muito linda Vamos ver outra cor aqui Laranja Marrom ou laranja? Olha a vermelha A vermelha é 10 Ah, a vermelha é 10 Olha a rosa, nossa, só tem Lamborghini irada Eu vou ter que pegar a minha Lamborghini também Vai colocar nessa cor? E nós vamos ter que fazer corrida de Lamborghini hoje, filho Eu vou deixar dessa cor Gui, vamos correr hoje até comprar o nosso novo carro Então vamos lá ver qual vai ser o carro que a gente vai comprar Vamos lá ver qual vai ser Deixa eu mostrar pra galera o carro que a gente vai comprar Vem cá Vem cá, Gui, vem cá Lamborghini estacionado aí, vem aqui E o carro que a gente vai comprar vai ser Essa BMW Olha aqui Uma BMW M5 É ela que a gente vai comprar hoje, filho Não, vou guardar o dinheiro pra comprar essa BMW Depois que eu comprar essa BMW aqui Eu boto o segundo piso Porque assim, ó Pra ganhar dinheiro nesse jogo Tu tem que ter carros Bastante carros Quanto mais carro Mais caro Olha, ó Que azul bonito que ficou, filho Quanto mais caro o carro Mais dinheiro tu ganha Andando com ele Olha, ó Olha o barulho que ela faz Ela faz barulho legal, né Ô Gui Segue reto aqui até o final Vamos lá Oi O que você tá fazendo? Deu Deu? Galera, vamos ver qual cor Tá Vamos lá na corrida, vamos lá Tu já abriu tua loja? Tem que abrir tua loja Vai lá abrir tua loja Vamos abrir a loja Começar a ganhar dinheiro Não só andando, né Porque a Lamborghini Ela dá Aqui, ó Aqui tem um, ó A Lamborghini Ela dá 129 reais A cada acelerada Aqui, filho Passou por mim? Passou Aí, ó Compre essa loja, hein Essa A Lamborghini Dá 129 moedinhas A cada acelerada O outro carro Que nós tínhamos Dava 79 Beleza Abriu Vambora Vamos acelerar Pra ganhar dinheiro Quanto mais a gente acelera Mais a gente ganha dinheiro Vou te atropelar Então vamos ali Olha ali Tem mais alguém com Lamborghini Ô Gui Vamos fazer o seguinte, ó Pra ir mais fácil Pro mapa Vamos clicar aqui no mundo Aqui, ó Na corrida Clica aqui no mundo, ó Olha pro pai No mundo E aí bota aqui, ó Cadê? Corrida Cadê corrida? Corrida aqui, ó Beleza A gente tem o carro branco E bota teletransportar Ah, tem que sair do carro Tu tá fora do carro? Sai do carro E lá a gente pega a Lamborghini Então vamos teletransportar lá pra corrida Pra ser mais fácil Beleza? Teletransportei pra corrida Vamos entrar aqui na corrida E vamos pegar nosso carro Entra aqui Beleza Vamos pegar nosso carro agora Vamos lá Escolhe teu carro aí Eu vou pegar a minha Lamborghini de novo Já veio roxo Já veio roxo Cadê a minha Lamborghini? Perdi a minha Lamborghini Cadê a de pão? Aí, ó Aqui, ó Beleza Eu vou colocar ela Olha lá que vai começar a corrida Entra no teu carro aí Tá pronto pra corrida? Uhum Aí, vamos ficar aqui na frente Aqui, ó A corrida começa aqui, ó Vamos lá Vamos lá Fica acelerando aí Calma Ué, a corrida quando começar Começou, tá pronto? Vai começar a corrida Aqui, tá pronto Começou Vai embora Vamos embora Acelera Nossa, ela corre muito rápido A Lamborghini Nossa, eu bati Ó, tu me passou Passou o batido Tu me passou na curva, né? Aí, se tu bateu, eu te passo também Nossa, galera Corre bem, hein Corre bem Nossa, que corrida Que corrida Eu tô quase alcançando o Gui Ele tá indo de um lado pro outro Eu tô quase alcançando Quem vai chegar primeiro? É agora Eu vou fazer a curva fechada Pra ganhar dele É agora Vou fazer a curva fechada Ah, eu quase bati, eu quase bati Eu quase bati Eu quase bati Passei Ele bateu Eu passei dele agora Não, não, não bati Vai, ele frio Eu vou ganhar É a minha vitória Ganhou, não Aí eu bati no final Acelera, acelera Eu ganhei Ganhei Eu ganhei Eu fui o primeiro Apareceu o primeiro pra mim também aqui? Acelerou? Acelerou Boa Ali, tu tá ali Bateu de novo Nossa, o que eu fiz aqui Vai aqui, põe um pouquinho Tu vai deixar eu ganhar de novo, hein? Nossa, que não É tu Eu já tô na curva Já passei por Bado o barbeiro nessa Nossa, o que eu fiz aqui? Tá na minha frente Tô bem pertinho ainda A gente disse que eu bati um monte aí Eu não vou achar pra passar aí O que é tu? O que é tu? Tá longe, mim? Nossa, eu capotei Cadê tu? Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu não acredito Não, não, não Vem cá Puxa Me passou Eu tô indo aí É difícil a corrida, né? Ah, você não pode pegar? Eu vou assim Se bater eu te pego Vai errar Se tu errar eu te pego Não erra Sopar Ganhou Foi o primeiro Eu fiquei aí Ah, todo mundo Ficou em primeiro Nós dois Ficou em primeiro Da ré aí Ah, verdade A gente nunca sabe Quem é o primeiro Comer o hambúrguer Depois a gente volta Que vai correr mais um pouco Vem Vamos ali Vamos ali com o meu hambúrguer Vem O hambúrguer é meio pertinho Da corrida, né? Vou entrar Estacionar direitinho É o carro aqui, né? Olha ali Passa, eu não acredito Que a gente vai comprar Um carro hoje Será que a gente consegue? Não sei Papai Oi Eu não sei Eu não estacionei? Não vai me comer o hambúrguer? Não Como? Mas Ah, tu não tá conseguindo sair? Não Ai, que a corrida já tava ali Então eu vou ir pra correr Outra corrida Então, pera aí Começou a corrida ainda ou não? Não Vai que eu quero ver Se dá tempo de chegar ainda A corrida Vai, vai Não, não começou Bem, então, vem Faz a volta aqui pra começar Um Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E agora eu vou ganhar Não tem choro pra ti Ai Bati em ti Tô buzinando Bati em ti Nossa Nós vamos Uau Nossa Eu vou te buscar Isso é muito rápido Galera Fica no vídeo Que a gente tá ganhando dinheiro Pra Comprar Pra comprar o carro A gente quer comprar o carro De cem mil moedinhas Né Gui? Uhum E é hoje, né? Uh, caramba Olha aí Eu tô vendo Eu tô vendo Próximo é ganha Próximo ganha? Uhum Nossa Ganhou já de novo Uhum Pode ficar zero Pode ficar zero Uh, eu fiquei segundo Ficou a primeira Eba Tá reto Tem que sair aqui Na porta Vamos dar uma volta Pra cidade Pra dar uma banda Vamos dar um giro De toda cidade Agora Tá pronto? Não A corrida é nessa pista Não pode sair dessa pista Tá? Se ela fizer a curva Tu faz a curva Se ela for reta Tu vai reto Entendeu? Não pode dobrar Não Vamos ali Pra um hambúrgurantes É que aqui a gente ganha dinheiro Vamos ganhar dinheiro Pra comprar outro carro Logo Mas depois Vamos pegar um hambúrguer Aí depois a gente compra outro carro Vai pegar um hambúrguer E terminamos o vídeo Comendo hambúrguer, tá? Tá Beleza? Já precisamos ganhar dinheiro Olha o que encontrou Ah, tô te seguindo Pode dobrar Olha a perseguição policial agora Eu vou te prender, bandido Se tu bater Eu te prendo, hein Tu tá nessa cidade Tu é muito feroz Nessa cidade Tu vai ver Eu tô louco Pra prender esse bandido Atenção, atenção Todas as unidades Tem um carro Fugindo aqui na minha frente É um bandido Muito perigoso Ele tem um carro Hoje tá correndo Uh, ele fez uma manobra Radical Uh, puxa vida Onde ele se encontra? Nossa Perdemos eles de vista Policial Cadê eles? Perdemos eles de vista Temos que encontrá-los de novo Nossa, cadê o bandido? Dá uma procura de um bandido Ele está no carro roxo Alguém viu ele? Hã? Procura do bandido No carro roxo Cadê? Eu vou lhe encontrar Atenção, acabei de ver o bandido Aqui na frente Tô seguindo ele Vou prendê-lo Ah, não é Um outro carro roxo Não é o nosso bandido É assim Trocou de carro? Não Hã? Não Então não é tu Tô seguindo a pista Olha só o bandido Eu ouvi notícias Que o bandido se encontra Na pista Eu tô perto do Sete Vermelho Preso Vermelho Marrom Agora o seu cartão Vai entrar Tá? Ali, achei ele Ah, tá aqui ele Cadê ele? Perdeu Nossa, vem cá Vem cá Bandido Bandido Bá, consegui 100 mil Já tô com dinheiro Mas eu vou te prender Antes Vamos lá Cadê tu? Eu tô chegando Perto de ti Agora ele não escapa Ele vai ser preso Dessa vez ele vai ser preso Não adianta ele correr Pela cidade Olha lá Eu tô me aproximando Eu tô vendo ele aqui Nossa, eu tô muito perto dele Eu vou prendê-lo É agora que eu me prendo Volta Atenção, atenção Carro roxo Se você não parar Eu vou atirar Atenção, atenção Carro roxo Se não parar Eu vou atirar Atenção Eu vou te prender Hein, carro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nossa, mãe Eu vou prender Eu vou prender Não Eu tô bem pertinho dele Nossa, ele fez uma curva de fuga Nossa, essa curva de fuga Eu quase perdi Nossa Vai, vai Tá aí, tá aí Rápido Nota ali Vem me escapar Ele conseguiu fazer a manobra Vem, eu vou te prender Agora eu te prendo Toma ali Bandido Não capotou? Toma ali bandido De novo Não, mas eu não sou eu Hã? Não sou eu Não é tu de roxo? Não Claro que é tu Claro que é tu Nós estamos se batendo aqui Vem, vem Olha aí Vem cá Vou te prender Bandido Vem cá Vou te prender Não adianta querer fugir Uh, quase te ver Capotar Vai te capotar Nossa, eu tô canto todo Giro, giro, giro Nossa, agora É agora, eu vou te bater Capotar Toma ali Não Não me bateu Te bati Errou Errou Nossa, fugiu Eu te bati sim Não Claro que sim Tá gravado aqui Vai lá, eu vou te bater agora Toma ali de novo Eu vou perder teu carro Vou afundar teu carro na lama Ai, caramba Vai cá Ali Prende, pende Desce Mas 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 Olha aí Você tá preso Em nome da lei Você tá preso Desce do carro Desce do carro Você tá preso Eu te prendo aqui Em nome da lei Você capotou Seguinte Agora De punição Você vai ter que brincar muito Vamos brincar Olê, olê, olá Nós vamos brincar Ah Gui, gui, gui O Gui Você vai ter que me pegar de novo O Gui O Gui Vem cá Mas eu canto Uma música do like Ai Essa é a música do like Opa Deixa eu Vou saltar bem direitinho Vamos tentar saltar Fazer o salto legal Agora eu já te prendi Sim, vou tentar fazer o salto direitinho também Só vou mudar a cor do meu carro Acho que eu quero Amarelo Vamos ver Ah Amarelo, gostei Vamos lá Também vou tentar saltar bem retinho Conseguiu Conseguiu? Não vim Quero ver Agora eu vou tentar aqui Vou alinhar bem o carro Aqui vai dar um super salto Agora eu primeiro Um, dois, três E foi Nossa, saltei também Agora eu vou Repera aí Quando eu descer do carro Eu tenho que saltar por cima de mim Vai lá Vai lá saltar Calma Calma aí que eu me prendi Vai lá, vai lá Opa, eu saí do carro Eu quero ver se tu pula por cima de mim Eu vou ficar aqui olhando para a rampa Nossa, quase pulou por cima de mim Vai de novo, vai de novo Vai lá, vai de novo, vai Nossa, galera Eu estou com muito medo O Gui vai tentar saltar por cima de mim Dessa vez Será que você vai conseguir, filho? Vai dar a volta Pelo menos vai ser um super salto Vai lá, vai lá Olha de onde que eu vou dar o salto Vai Vai Nossa, mãe Ele capotou Vamos mais uma Vamos mais uma Agora tu desce Gui Nós podemos comprar o carro Vamos lá comprar o carro novo Foi liberado, filho Vamos lá Vamos lá Desce do carro Vamos aqui, por aqui Clica aqui Ah não, está lá Clica aqui Clica no mundo Clica no mundo E é agora Conta para mim, Gui 3, 2, 1 e já Comprei o BMW M5, galera Olha só que beleza de carro E 3, 2, 1 e comprei Nossa, mãe Comprei Olha só Esse carro é muito lindo Lindo, lindo Ele brilha Vamos 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 Dar só mais uma voltinha com ele Vamos correr com ele É certo que nós vamos ter que correr com ele Para ver como é que ele se comporta na pista, né, filho? É Peguei ele Vai, cadê? Vou pegar ele aqui Cadê? Aqui, olha só Olha o meu carro Nossa, mãe Coletei ele Nossa, mãe Olha o carro que a gente tem para dirigir Se liga, galera Eu vou ter que trocar a cor dele Vou ter que deixar ele de outra cor Vou ter que dirigir primeiro E agora eu vou trocar a cor dele Vai deixar de qual? Eu não sei Olha, tem cores extras aqui Vou botar azul forte, vamos ver Azul forte? Não dá botar azul forte Ah, azul forte não dá Não dá Azul forte não dá Então eu vou botar Roxo Nossa Vai colocar? Coloquei roxo Vamos ver como é que ficou, galera Se liga, galera Olha só Vamos correr com esse carro Para ver como é que é Olha, o Gui também está com O Lamborghini dele Vamos lá para a corrida? Lamborghini é? Não É BMW Vamos correr aqui, ó Desce do carro Calma, cadê tu? Estou fora do carro Eu vou lá para a corrida Liga no mundo Ok E vamos lá para a corrida Cadê a corrida? Aqui, ó Corrida é o carro branco Não sei Vamos lá Tem que transportar Tem que sair do carro É verdade Vamos lá Eu já estou chegando aqui Vou te esperar aqui Enquanto eu espero o Gui Vou dançando a música do like Ai que Ai que Essa é a música do like Ai que Ai que Essa é a música do like Deixar o seu like Para a galera Está aí? Está vendo, filho? Estou Beleza, chegou? Entra na pista aqui Vamos lá Entramos na pista Galera Vai começar a corrida Vamos lá Pega o carro Beleza O BMW Olha o meu Desceu vermelho Uau Gostei do vermelho Vou deixar vermelho Adorei Vamos ver Vamos lá Olha só O Lamborghini Ele dá 197 De dinheiro Está pronto? Vou dar Cinco Quatro Três Dois Um Já Vai, vai, vai Ah não Está valendo Está valendo Está valendo Não está valendo Não está valendo a corrida Está valendo Está valendo Então eu vou te buscar Espera aí Safado Volta aí O Giga Saiu Olha só Ele é muito estável Na pista Né, filho? Ele é mais lento Que o outro carro Ele anda 164 por hora Mas ele é mais estável Ele não balança tanto É bom É bom Toma ali Eu vou te balançar Para te bater em mim Não vai Vou te passar igual Ah, não vai não Nossa Você já está chegando No final aí? Já Vou chegar primeiro Que eu mesmo Não sei Só não bate Senão eu vou te passar Bati ou voltei Para a pista Bateu Já voltou Já voltou rápido Ninguém me andou Estou vendo Ah não Aqui eu comendo Nossa Aqui está começando pai Começou? Não A gente foi só um teste Foi só aquecimento Vai ficar reto na pista Vai começar Vai freio lá na frente Fica aí Fica acelerando Já acelera aqui Estou grudado aqui Gruda, acelera aqui já Está acelerando? Estou Vai, vai, vai Começou Eu larguei antes Eu dei sorte Eu me larguei antes Então está bugado Então parece que eu larguei antes Nossa Essa Lamborghini Quanto mais caro o carro Mais ela paga Essa BMW Está pagando R$197 É E o outro Paga R$129 É bem mais dinheiro R$197 Então Quanto mais carro Oi Você passou Sim, eu te falei Que eu estava na sua frente Eu já estou com R$38.000 Já Daqui a pouco Já dava um braço Pô, calma Não é bom carro Mais caro Tu ganhou outra corrida, né? É assim eu vou ganhar Uma vitória para cada um Nossa Bati, né? Calma Calma É uma corrida Não vou calmar Eu vou ganhar Eu vou chegar Eu vou chegar na vitória É a vitória Eu vou fazer vitória Com o cavaleiro de pau Nossa Minha vitória Vamos lá pegar um hambúrguer Galera A gente correu demais Estamos cansados Vamos pegar um hambúrguer aqui Né, Gui? Vou pegar um hambúrguer Eu peguei um kids Eu vou pegar um Um combão Que eu estou com muita fome Então É aqui mesmo Aí, fechou Olha, eu estou com coca Eu também Já estou com Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Para comer Eu já estou com a minha coca Olha lá Nossos carros lá fora Lá, filho Já estou com a minha coca Meu Coisa Ah, vou comer um hambúrguer Que eu estou com fome Agora tomar uma coca Tomar um milkshake Galera Gostaram do vídeo? Quem gostou Deixa um like aí Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha E se inscreve lá Se inscreve no canal Como é que faz para se inscrever no canal, Gui? Bate no É só clicar ali embaixo Ou ali em cima Isso, no nosso controle Como é que? Tinha que ter Toca aí, né? Toca aí E no próximo vídeo, Gui Eu estava pensando em nós escolher Um carro para nós comprarmos No próximo vídeo Vamos escolher um aqui comigo? Qual que tu quer escolher? Eu Eu Mas tem que ser até Até duzentos mil Aqui De duzentos mil Nós vamos comprar um carro de duzentos mil No próximo vídeo Ô, pai No próximo vídeo Nós vamos comprar um carro de duzentos mil Qual que tu quer? Esse aqui O amarelo? Não O laranja? Não O azul? Não Ou esse aqui de corrida? Não Ô, pai Coloca mais para baixo aí Mas mais para baixo A gente não vai ter dinheiro no próximo vídeo Não? Não, são esses aqui Tu vai ter que escolher um deles para comprar Ai, ai, ai Qual tu escolhe? Qual que eu compro? Eu Eu vou escolher Eu vou escolher O amarelo Vamos ver qual é o nome do amarelo É um Porsche 11 Ah, esse que eu vou comprar E tu, Gui? Eu vou comprar esse O Gui vai comprar uma Lamborghini Huracan Bó Ela corre 176 E a minha corre 179 O teu carro é muito mais rápido do meu É? E esse aqui é o mais rápido de todos É o azul 182 Bá Mas eu vou comprar esse Oi? Eu vou comprar esse Beleza Então tá, galera Tá confirmado Não perca o próximo vídeo, hein? Nós vamos comprar um carro desse, né? Tchau, galerinha Deixe seu like E se inscreve no canal Vai ser ao vivo o vídeo Ao vivo? É Fica assistindo, hein? Vai ser ao vivo Será? Fica assistindo Fica aí E não se esquece de tocar aqui no controlezinho Aqui em cima, ó Aqui em cima Nesse ladinho aqui, ó Vou correr pro lado, ó Ah, não corre pro lado E se inscreve aqui em cima No canal, no controle Dá um clique E é isso aí, né Gui? É Tchau Até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau